E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Epic Games! E tem jogo para resgatar de graça na Epic Games, bora conferir? Ah, vamos nessa! E o primeiro jogo da nossa lista é o Iratus, Lord of the Dead. Iratus, Lord of the Dead é um RPG hot-like tático, baseado em turnos, ambientado em um universo sombrio de fantasia. Lidere um exército de mortos-vivos para ajudar o necromante enfurecido em sua missão para chegar à superfície e levar a morte ao mundo dos viventes. Então... Este é um jogo de estratégia RPG e jogos de turno para um jogador. O link vai estar na descrição. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Geneforge 1, Mutage. Geneforge é um jogo exclusivo de RPG fantástico de mundo aberto em uma terra alienígena. Use batalhas ou astúcia para mudar o mundo e conte com a ajuda de um exército de mortos-mutantes customizáveis. Muitas habilidades, tesouros, facções e criações liberadas incomparável para quantas vezes você quiser jogar em uma história épica. Esse é um jogo de RPG para um jogador. O link vai estar na descrição. O último jogo é o Hood of Last Legends. Hood se passa em um mundo medieval violento. Vença gangues rivais em assaltos multiplayer PVP e PVE intensos. Seja através de combate brutal e chamativo. Seja movimentando-se com furtividade para roubar tesouros sem ser visto. Seja através de combate brutal e chamativo. Apenas os melhores escapam com as riquezas. Esse é um jogo de ação, furtividade e aventura. Compatível com controle, cooperativo e multijogador. Todos os links vão estar na descrição. Você pode estar resgatando esses jogos até o dia 7 do sete. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.